Olha, vamos agora falar sobre a revista Carta Capital, os assuntos desta edição, dia 23 de fevereiro de 2024. Itamaraty, os diplomatas que colaboraram com a tramóia golpista de Bolsonaro, seguem cargos prestigiados no exterior. História, documentos inéditos detalham o funcionamento da CEPES, filial da Liga Anticomunista Mundial e embrião da Operação Condor. A linha vermelha da hipocrisia, atacar Lula não muda a realidade. Netanyuá promove uma limpeza étnica. Luiz Gonzaga, a destruição da vida em Gaza não comove os opiniáticos da mídia. São as informações, a manchete de capa da revista Carta Capital. E agora vamos seguindo com os destaques. Seu país... A gente, no decorrer da leitura da revista, a gente vai lendo essas informações. A semana, a memória, a despedida de Abilo Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, Morre aos 87 anos em São Paulo. Autor de obras referenciais, entre elas, Liberalismo e Sindicato no Brasil, Luiz Wernick Viana, perfilava-se a tradição de acadêmicos presentes no debate público. Vamos seguindo... Acredindo... Racismo à vítima do Camburão. PM Gaúcha prende motoboy negro esfaqueado por agressor branco. São... Esse caso aqui... Até parece piada, né? Polícia Militar Gaúcha prende motoboy negro esfaqueado por agressor branco. Vamos lá, fim das saídinhas. O Senado aprovou na terça-feira, dia 20, o projeto de lei que restringe a benefício da saída temporária para presos condenados. O placar foi de 62 votos favoráveis a dois contrários, além de uma abstenção. Sistema carcerário, sucessão de erros, falhas de segurança facilitaram a fuga de detentos de Mossoró. Argentina, desastre social. Pobreza alcança 57% da população e, em lei, reajusta o salário mínimo. São as informações. No Haiti, complô doméstico. Juiz acusa viúva e ex-premier pelo assassinato do presidente Moisés. Vamos seguindo. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Realmente, a situação da dengue em nosso país está complicada. Crise fabricada. A mídia e o bolsonarismo unem-se na defesa de Netanyahuã contra Lula. Mas, como é lá, é Netanyahuã contra Lula, mas a realidade não pode ser alterada por Sérgio Lírio. Tem aqui a matéria. Que é a capa. Em Rafah, os palestinos seguem confinados como bois à espera do abate. O Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, iniciou a análise da acusação de que Israel implantou um sistema de apartheid no território palestino. A apartheid, no território palestino. Então, vamos seguindo. As forças israelenses preparam uma incursão mortífera em Rafah, onde estão confinados milhares de palestinos. A mídia brasileira invocará o legítimo direito de defesa? Eis a questão. Então, são as informações. Talvez jornalismo nativo considere essa cena como um exercício do direito à autodefesa de Israel. Espiritual Góes, a destruição da vida em Gaza, não comove os opiniáticos da mídia brasileira, polícia Gonzaga Beluso. Vamos seguindo. Série A. Deixa eu ver aqui. Golpismo de renda. Conspiração. Qual será o destino dos diplomatas aliados a Bolsonaro na tentativa de melar as eleições por André Barrocal? A mancheta está me seguindo. Quais são as informações aí da revista Carta Capital, que circula aí no fim de semana, né? Começando hoje, né? Começou a circular hoje. Vamos destacando aqui. Tapete encardido. A Lava Jato ainda nos surpreende com escândalos que não param de vir à tona. O ovo da serpente. Na área de seu país. Memória. Pesquisadores apontam como o embrião da Operação Condor nos rastros deixados por a entidade brasileira vinculada à Liga Anticomunista Mundial. Matéria Arapuca-Bolsonarista. Para escapar das falsas acusações de perseguição a Bolsonaro e aos seus aliados, o STF precisa manter uma atuação assertiva e, ao mesmo tempo, bem precavida. Seu país. Alvos da repressão. Ditadura. A Comissão da Anistia inaugura o julgamento de casos coletivos com dois processos envolvendo povos originários. Na economia, pelas costas, financiamentos confortáveis. No mercado de dívida pública, os bancos privados parecem temer a concorrência do BNDES. São as informações. Vamos seguindo. Paulo Nogueira Batista Júnior. Os desafios à esquerda. Parte dela também se tornou tradicional e elitista. Perdeu contato com a população. Nosso mundo. Imagem aí. Choque de realidade. D. Observe. Perto do segundo aniversário da invasão russa, os ucranianos trocam o otimismo pelo desalento. Sem o apoio financeiro dos Estados Unidos e da União Europeia, Zelensky, presidente ucraniano, assiste, impotente, ao avanço das tropas russas na região de Donetsk ou Donatsk. Vamos aqui. Marcado para morrer, a demora em liberar o corpo de Navalny alimenta as especulações. Ele que morreu numa prisão da Sibéria, inimigo declarado aí do Putin, presidente da Rússia. Somos todos a Sange. De Observe. No julgamento, o recurso do fundador do Wikileaks está em jogo a defesa do jornalismo. Os Estados Unidos querem fazer do ativista um exemplo. Veículos e mídia tradicionais, parceiros Wikileaks, não foram incomodados pela justiça. No plural, no meio do minério, a arte, como a instituição, após várias crises, lida com a memória da tragédia e retoma a marca de 300 mil visitantes anuais. Vamos seguindo. Os Deuses da Bola Se, apesar do mau momento do futebol brasileiro, continuarmos a ver os jogos, é porque eles ainda nos reservam emoções, como da partida entre Palmeiras e Corinthians. No plural, O Terror Sobre a Natureza. Livros Samanta usa o Pampa argentino como cenário e mote para uma história em ritmo de trailer sobre mães e filhos em um planeta adoentado. Lula está errado. Onde já se viu genocídio ser genocídio fora da Europa? Lula está errado. 18 bilhões investidos pelo governo federal em segurança pública. Muito bem. São as informações da revista Carta Capital.